Música Os festejos da Semana Farroupilha no Estado foram abertos oficialmente com o acendimento da chama crioula no Palácio Pratini. Representantes das 30 regiões tradicionalistas participaram da cerimônia. O presidente da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rode Pedro Borghetti, falou sobre o significado da chama crioula. Porque esta chama que se acende aqui hoje, ela foi extraída da pira da pátria no dia 7 de setembro de 1947 e vem sendo todos os anos reverenciada pelos gaúchos. O governador destacou a importância de manter viva a história da Revolução Farroupilha. História que nos faz ser mais gaúchos e ao mesmo tempo mais brasileiros. E esse é um enorme orgulho da nossa tradição estar representada neste ato e afirmada durante toda a semana que passamos agora a compreender, a rirrer e também aprofundar o nosso conhecimento de todo o processo que formou esta alma gaúcha que tanto orgulha a cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto